Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Ming, professor de medicina chinesa e fitoterapia do AMBA, Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Dr. Ming, mais uma vez um prazer estar aqui com o senhor. Vamos falar um pouquinho, Dr. Ming, sobre como a medicina chinesa pode ajudar na endometriose. Então, como a endometriose é diagnosticada nesse sentido? Pela fisiopatologia da medicina chinesa, a endometriose é vista como uma massa de sangue. Então, o fígado na medicina chinesa é um órgão que circula a energia e ela também circula o sangue. Então, as emoções do fígado, essas emoções da raiva, irritabilidade, tudo, estagnam o fluxo do fígado e, consequentemente, a médio prazo, o sangue também entra num processo de estagnação e aí que quando aparecem os coágulos e o sangue parado, a médio, longo prazo, que vão formar as massas de sangue pela medicina chinesa e as massas de sangue é o que evoluem para mioma ou endometriose. Então, quando uma paciente vem com um quadro de endometriose ou uma paciente que já foi operada de endometriose, pela medicina chinesa, a endometriose é apenas uma consequência, ela não é uma causa. No caso, por exemplo, relacionar com a infetilidade, ela não seria a causa, era apenas uma consequência. A consequência está ligada ao fato de o sangue não estar circulando e estar estagnado. Então, na medicina chinesa, a gente trata o fígado, ou seja... Aquele fogo do fígado que começou... É, começou com tudo. Então, a gente circula essa energia do fígado. A gente pode fazer isso através de fitoterapia chinesa, que tem um resultado muito bom. Junto, pode fazer acupuntura, que também é muito bom para mover essa energia, mover o sangue. E sempre lembrando da dieta, evitar dietas frias, né? Que já falamos anteriormente. E atividade física com certeza ajuda. Então, tem que fazer atividade física, tem que movimentar sua energia, movimentar seu sangue. E por último, a meditação mesmo, né? Meditação porque tem que entender que a emoção é o principal fato disso, né? É a causa disso. Então, você precisa superar e administrar suas emoções. Então, essa paciente, por exemplo, além da alteração pessoal nela, então, que seja meditação, dieta, exercício, essa busca com o profissional da acupuntura e medicina chinesa fazendo uma fitoterapia e a própria acupuntura. O fitoterápico é diário, né, doutor? Sim, sim. A acupuntura, de quanto em quanto tempo mais ou menos seria ideal para você ter um resultado? A acupuntura poderia fazer uma vez por semana, umas 10 sessões é suficiente. Mas, lembrando que se não melhorar espiritualmente, volta tudo, né? Então, se a pessoa continua irritada, continua nervosa, continua impaciente, vai estagnar de novo, aí volta de novo. Gente, então, só para ter uma conclusão, o início de tudo é o seu comportamento, são os seus sintomas, né? As suas angústias, o fogo do fígado. Então, o corpo avisa a hora ideal para você mudar, né? E a gente tem que ter essa percepção de não estou bem comigo mesma, preciso mudar. E não chegar ao ponto de já ter instalada a endometriose ou mesmo, vamos supor, já tenho endometriose e agora o que eu faço? Operei, agora mude a sua vida. É. Então, aí buscar um equilíbrio corpo e mente, mesmo você que já operou, né? Ah, eu operei agora. Equilíbrio corpo e mente. Que aí você vai conseguir tudo, seja a gravidez, seja a qualidade de vida, né? Um fluxo menstrual normal, sem dor, sem coágulos. Sim. Doutor Mim, muito obrigada. Obrigado a você novamente. Mais uma vez. Até mais.